Olá, boa noite, Justino Baca. Bem-vindo ao Conversas ao Sul. Justino, ou será melhor dizer, Sua Alteza Real, o Rei dos Casamentos. Eu imagino que a pandemia tenha sido um bocadinho complicada, com tantos casamentos a serem adiados, mas sei que conquistaste o novo cognome. És agora o Cupido de Moz. Tu vestes essa pele de Cupido com tanta facilidade quanto a pele de Rei, ou seja, o nome do álbum assenta-te na perfeição depois de seres Rei dos Casamentos. Primeiro, cumprimentar aí a todos que estão a nos acompanhar neste momento. E são muitos. E agradecer pelo convite. E dizer que não há assim tanta diferença entre o Rei dos Casamentos e o Cupido de Moz. Se calhar o ponto aqui a referenciar seja as circunstâncias que me fizeram criar um e outro nome. O outro foi mais dado pelo público, que é o Rei dos Casamentos, por causa do número de casamentos que eu vinha fazendo. E o segundo já foi mais ou menos dado por mim, né? Algumas pessoas começaram a chamar Cupido, Cupido, e eu decidi deixar lá Cupido de Moz. E para aliar isso a uma coisa um pouco mais sólida, resolvi lançar o álbum cujo nome é mesmo Suningai 3, Cupido de Moz. Mas falemos disso mesmo, deste teu disco, deste Cupido de Moz. O que representa este álbum, que é o terceiro volume Suningai, neste teu percurso musical que já tem algum tempo? O que é que isto representa? Este álbum representa, acima de tudo, resiliência. Porquê? Porque o álbum foi lançado num momento atípico, né? Que é a fase que estamos a passar agora. E quando aliviaram um pouco as medidas, lá para 1 de maio houve a oportunidade de lançar este álbum. Então, está a ser um marco também a nível disso. Representa mesmo esta força de vontade de continuar a trabalhar e para o público, se calhar, uma forma de fazer perceber que não é o fim. As coisas estão e vão mudar ainda. Poderíamos voltar ao normal. Eu não gosto muito da expressão novo normal, porque para mim sempre será normal termos que andar de máscaras, termos que estar sempre constantemente a lavar as mãos, a desinfetar e tal. Para mim isto não é um novo normal, é um anormal. E nós trabalhamos, ansiamos, fazemos de tudo para voltarmos ao normal. Claro que sim. Olha, disco novo, estratégia romântica na promoção musical, mas tu ainda encontras tempo para parcerias do luxo. Como é que surgiu o tema dos dois compadres com o DJ da Amoste? Correu muito bem este tema? Este tema surge, primeiro, dizer que o coro desta música é um cântico, Cá do Sul, é um cântico Cá do Sul, e nós resolvemos levar e transformar numa, vamos lá, numa música em que as pessoas possam ouvir e dançar a qualquer momento. E também vem quebrar um pouco este gelo que há da falta de união dos mais antigos, dos mais novos, havia um pouco deste dilema cá em Moçambique, e aos poucos vai se matando. Então o DJ da Amoste fez o convite e eu não hesitei, respondi positivamente e fizemos a gravação desta música, que se chama Maceve, Maceve que é a compadre. E ainda bem que disseste que sim. Justino, muito obrigado por ter estado esta noite no Conversos ao Sul, foi um enorme gosto conversar contigo e agradeço também teres partilhado a tua música connosco, que foi um momento muito bonito e com os de Odara Band. Muito obrigado e segue daqui um enorme abraço para ti. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Dizer que lhe admiro muito, é um excelente apresentador. Muito obrigado. E eu não me senti aqui numa entrevista, me senti numa conversa. Que bom, que bom. E mandar um abraço aí a todos, moçambicanos que se encontram neste momento em Portugal. Um abraço. A comunidade aí tem dado muita força mesmo. E Canimambo, até a próxima. E esperemos que seja para breve, só para eu receber esse bim outra vez. Muito obrigado, Justino. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.